Música Solicito a todos que por gentileza fiquem em pé Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos Solicito ao nosso primeiro secretário, doutor Helio Ajeca Que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores Alô, boa tarde a todos, vamos à chamada Vereador Júlio Moraes, vereador Danilo da Saúde Vereador Eduardo Nascimento Presente Vereador doutor Helio Ajeca, presente Vereador Ivano Galete Vereador Luiz Eduardo Nardi Presente Vereador Marcos Custódio Presente Vereador Marcos Sezende Presente Vereador Agente Federal Júnior Fefe Presente Vereador Rogerinho Vereador doutor Neixar Vereador professora Daniela Vereadora Vânia Ramos Havendo o número regimental, declaro aberto a presente sessão A presente sessão ordinária Nos termos regimentais anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal Referentes aos dias próximos da sessão ordinária No mês de outubro, no dia 14, o dia de combate e prevenção ao HPV, papiloma vírus humano No dia 15, o dia municipal de combate à miséria, a fome e a indefesa da vida No qual seria realizada a arrecadação de alimentos pelo poder público Destinado às famílias necessitadas do município O dia do educador ambiental O dia do professor a ser considerado feriado escolar nos estabelecimentos municipais No dia 16, o dia de valorização do policial civil No dia 16, o dia do instrutor de autoescola Nos dias, entre os dias 16 e 23, a semana do aeromodelismo Comendador Keizo Tanabe No dia 18, o dia do médico, o dia do diretor de escola e o dia do securitário Na segunda quinzena, a semana municipal de prevenção aos problemas de desvio de coluna Na terceira semana, a semana municipal de transparência, prevenção e combate à corrupção Durante o mês, a semana municipal de prevenção de abuso e exploração sexual infantil juvenil E em todo o mês, o mês de prevenção e educação ao combate ao câncer de mama Integrando o movimento mundial Outubro Rosa Neste momento, eu consulto os senhores vereadores Se dispensam a leitura da ata da ação ordinária do dia 9 de outubro de 2023 Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram Aprovada a dispensa da leitura da mencionada ata Está em discussão a ata Não havendo quem queira discutir, esta discussão está em votação Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram Aprovada a aprovada a ata da ação ordinária do dia 9 de outubro de 2023 Passemos as correspondências recebidas Solicito ao primeiro-secretário e vereador doutor Eliageca Que faça a leitura das correspondências recebidas pela Casa Correspondência 2.199-2023 Excelentíssimo senhor Eduardo Duarte de Nascimento Presidente da Câmara Municipal de Marília Venho pela presente solicitar autorizações de vossa excelência Depois de ouvir do coleno plenário para viagem de missão oficial Onde trataremos de assuntos de interesse de municipalidade Conforme requisição e anexo de cidade de Brasília e Distrito Federal Saída 16 de 10 de 2023 às 23 horas Retorno 20 de 10 de 2023 às 16 horas Local Congresso Nacional Assunto recursos financeiros para o município Veículo próprio Acompanhante José Roberto Casagrande Adiantamento de anumerário Responsável pelo adiantamento José Roberto Casagrande Diárias previstas Quatro diárias para cada participante Aproveitando oportunidades para renovar nosso protesto de elevado estima E distinta consideração Atenciosamente Silvia Daniela Domingos Dávila Alves Vereadora Está em votação o requerimento Os jogadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram Aprovado Correspondência 2200-2023 Excelentíssimo Eduardo do Atencimento Presidente da Câmara Municipal de Marília Venho pela presente E ao solicitar autorização de vossa excelência Depois de ouvir do coleno plenário para viagem Em missão oficial Onde trataremos de assuntos de interesse de municipalidade Conforme requisição e anexo Cidade São Paulo SP Saída 17 do 10 de 2023 às 15 horas Retorno 19 do 10 de 2023 às 22 horas Local Alespe Escritório Alespe Escritório Político Deputado Federal Maurício Neves Assuntos Solicitação de recursos financeiros para o município de Marília Nas áreas da saúde e infraestrutura Veículo oficial Acompanhante Vereador Antônio Ferreira de Moraes Júnior E Tiago de Souza Vasconcel Adiantamento numerário 750 reais Responsável Pelo adiantamento José Carlos da Silva Diárias previstas Duas diárias E um terço de diárias Para cada participante Aproveitamos a oportunidade Para renovar Nossos protestos De elevada estima E distinta consideração Atenciosamente Rogério Alexandre da Graça Vereador Em votação Requerimento Os vereadores que estiverem favoráveis Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento 1907 Barra 223 De autoria do vereador Danilo da Saúde Assunto Solicitando Licença para tratamento de saúde Quanto a presente sessão Conforme atestado o médico em anexo Se diz o senhor presidente da Câmara Municipal de Marília Requeira na forma regimental Após ouvindo Ouvido o colenho do plenário No termo do artigo 28 Inciso 1 da lei orgânica E do artigo 60 Inciso 1 da resolução Número 183 De 7 de dezembro de 1990 Regimento interno Licença para tratamento de saúde Quanto a presente sessão Conforme atestado o médico em anexo Sala de sessões Doutor Lourenço de Almeida Sene Danilo da Saúde Vereador PSDB Os vereadores que estiverem favoráveis Ao requerimento Do vereador Danilo da Saúde Permaneçam como se encontram Aprovado Eu falei o que? Passemos agora as indicações As indicações de número 1893 Barra 223 E 1958 Barra 223 Constante da pauta de sessão Independentemente de sua leitura No termo do artigo 130 Parágrafo 5 do argumento interno Serão encaminhados aqui em direito Requerimentos que dependem Discussão e votação Que são os votos de pesar No termo do artigo 103 De regimento interno Quanto aos requerimentos de pesar Número 1873 1890 1891 1892 1893 Independentemente de sua leitura A presidência encaminhará As condolências As famílias enlutadas Na forma solicitada Nos termos do parágrafo 12 Artigo 123 De regimento interno Faremos agora um minuto de silêncio Em homenagem póstuma Pelo passamento das pessoas mencionadas Nos requerimentos de pesar Que foram lidos Pelo passamento de silêncio Pelo passamento de silêncio Quanto aos requerimentos de silêncio Até agora um minuto de silêncio Sicia ridẳla Pelo passamento de silêncio Mas de limpo de silêncio E as famílias Pointe de silêncio Pelo passamento de silêncio Commente alas Tipos de silêncio Pelo passamento Pelo passamento de silêncio EmpalWE E aí Requerimentos que independem de discussão, mas estão sujeitos à votação, que são os votos de congratulações. Nos termos do artigo 103 do argumento interno, coloco em votação os requerimentos de 1857 a 1859, de 1861 a 1863, 1865, 1868, 1876, 1877, 1878, 1880, 1885, 1888, 1898, barra 23. Os vereadores estão favoráveis a este requerimento de congratulações, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimentos que dependem de discussão e votação, requerimento número 1841-2003, de autoria do vereador Marcos Rezende. A discussão está em prosseguimento, escrito os vereadores Luiz Eduardo Nardi e Marcos Custódio, que dispõe de três minutos cada um. Solicita o primeiro-secretário, vereador Doutor Hélio Ajeque, faça a leitura do denunciado. Requerimento 1841-2023, do vereador Marcos Rezende. Moção de repúdio contra a ADPF-442, argüição e descumprimento de preceito fundamental que pretende descriminalizar o aborto, através do processo judicial do STF, Supremo Tribunal Federal, ingressado pelo PSOL em 2017, e que pleiteia a declaração de não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, de modo a descriminalizar o aborto realizado no primeiro trimestre da gestação. Escrito o vereador doutor Eduardo Nardi, que na forma regimental dispõe de três minutos. Em seguida, escrito o vereador Custódio. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores que nos visitam, eu reitero aqui mais uma vez o meu voto favorável ao requerimento, mas há algumas coisas. Primeiro, para deixar bem claro, sou cristão, sou frontalmente contra o aborto, a não ser nos casos já previstos em lei, não é? Que é o caso do anencefálico, o caso de fruto de violência sexual, não é? De estupro, que são casos já previstos em lei. Então, eu tenho que fazer uma ressalva também, trata-se de uma ADPF, pelo fato do nosso Congresso, infelizmente, não legislar, quando deveria legislar, e a coisa acaba indo para o Supremo, e isso deve ser resolvido. Mas eu chamei a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, para um fato que eu acho mais grave, que é o fato, eu repito, de que o que nós convivemos neste país, com uma situação extremamente triste, uma situação de diferença de classe, uma situação de educação, onde aquela mulher, aquela criança, eventualmente, mas que tem poder aquisitivo, se vale, de clínicas bem estruturadas e fazem o aborto, nós temos na periferia, vereador Fefe, nas periferias onde jovens, infelizmente, têm a gravidez e vão para clínicas absolutamente desprovidas de qualquer cuidado, às vezes, sequer têm médico e passam por ali, vivem as sequelas, perdem útero, perdem isso, aquilo, quando não perdem a vida. Isso, sim, tem que se ter um olhar diferenciado para essa situação. Isso é que é o cinismo da sociedade, porque a questão do aborto já está definida, definida em lei. O que eu queria ver é essa questão de que tem uma natureza de educação, que tem uma natureza de diferença de renda e que não tem a atenção daqueles que governam o nosso país. Então, eu voto favorável, senhor presidente, e reitero a minha posição aqui de, evidentemente, contra o estrupo, não sendo os casos previstos em lei, mas sem deixar de salientar o caso, meu caro vereador Rogério, dessas jovens, crianças que se perdem aí nessas clínicas que fazem o aborto de uma maneira absolutamente despreparada, sem nenhuma condição mínima. Geralmente, moças jovens, às vezes, sem nenhum poder para fazer o que outros fazem em clínicas especializadas. Eram as minhas palavras, senhor presidente. Continua a discussão. O próximo vereador de crise, o vereador Marcos Custódio, que na forma regimental dispõe de três minutos. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população presente, a Casa discute requerimento do vereador Marcos Rezende, número 1841, com moção de repúdio contra a DPF 442, face ao Supremo Tribunal Federal. Inicio dizendo que voto integralmente com a moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal por várias razões. Primeiro, porque o que ele está decidindo é uma questão que introduz o aborto livremente até a 12ª semana de gestação da mulher, e isso atenta contra toda a minha crença, atenta contra a crença da maior parte da sociedade brasileira. Essa ação da ministra Rosa Weber, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, no seu último ato como juíza, como magistrada, pautar um voto favorável indiscriminadamente ao aborto até a 12ª semana, para mim isso é uma violência contra a humanidade. Isso fere todos os princípios pelos quais eu acredito. Mas também o meu repúdio contra o Supremo Tribunal Federal, para além disso, é a usurpação da função de legislação, de legislador. O Supremo Tribunal Federal não é órgão constituído, não tem a investidura do mandato eletivo para poder fazer lei. Essa é a função do Congresso Nacional. Nesse sentido, aprovei por escrito aqui aquela moção que o vereador Hélio colocou nesta Casa para que fosse para o Supremo de apoio ao Congresso. Essa Casa apoia o Congresso Nacional para dizer assim, Congresso Nacional, assuma sua posição e faça a legislação. A legislação hoje, se sair do Congresso Nacional na matéria do aborto, ela é tendenciosa a honrar os princípios do conservadorismo, porque a maior parte hoje do Congresso Nacional vai votar pela rejeição absoluta dos processos que caminharão para um aborto, porque não é essa a tradição cristã do Brasil, não é essa a minha posição. Por essas razões, seu presidente, porque o Supremo Tribunal Federal não pode legislar sobre essa matéria, porque é uma matéria, o Supremo não pode homologar. E, felizmente, vereador Júnior, o ministro Luiz Barroso suspendeu essa votação. Ela não seguirá mais no Supremo Tribunal Federal e nós temos que incentivar o Congresso Nacional a concluir a votação lá para que seja feita definitivamente uma legislação que espante o vereador Marcos Rezende. Essa é a ideia de aborto no Brasil, sobretudo no Brasil, em respeito e em homenagem às nossas tradições de natureza conservadoras e cristãs. É assim que voto, é assim que me posiciono, respeitando o que a legislação já contempla, porque, a meu ver, atende uma certa necessidade a legislação de aborto do jeito que ela já está prevista, mas o que se quer é uma maneira indiscriminada de fazer isso, induzindo a sociedade brasileira a uma escuridão, diria eu. De forma, senhor presidente, que eu voto favoravelmente a essa moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal, porque não pode legislar sobre essa matéria pela desumanidade que essa matéria carrega, o aborto contra as nossas crianças do Brasil. Continua a discussão. O vereador Nechard, que na forma regimental, dispõe de três minutos. Sr. Presidente, demais colegas, caro colega vereador Marques Rezende, venho aqui como médico cristão e totalmente contrário às medidas que estão sendo impostas pelo Congresso na questão do aborto. Nós sabemos que há muito tempo já existe uma legislação para isso. São os três motivos que aqui já foram apresentados e cansados de saber. É a questão do estupro, é a questão do risco a parturiente no início da gestação e a questão da anencefalia. Então, eu não posso concordar com essa legalização do aborto como está sendo proposta de forma desregrada, abrindo precedentes para que no futuro exista reconhecimento e direito constitucional ao aborto, independentemente do motivo, o tempo de gestação, sem avaliar as condições físicas, psicológicas e sociais da criança e da mãe. Então, eu venho a essa tribuna, dizer que a V. Exª pode contar com o meu apoio, quer dizer, o Brasil e o mundo podem contar com o nosso apoio, porque isso não é só Marília, isso aí é o Brasil e é o mundo que necessita desse tipo de esclarecimento. Após o concepto, a vida já existe. Então, é um assassinato, vamos dizer assim. E quero congratular-me com o nosso vereador Nardi, que falou muito bem na questão das clínicas particulares e dos abortos que ocorrem no fundo de quintal. A gente, como médico, vê pacientes retornando ao hospital com infecções severas no útero, tendo que, às vezes, serem submetidas a uma esterectomia, nunca mais podendo, então, gestar, em decorrência de infecções, por colocação de substâncias estranhas. Nós já tiramos do útero de pessoas gestantes, no sentido de querer abortar, nós já tiramos fio, fio de cobre, lápis, enfim, galhos de árvore, são substâncias que, entrando dentro do útero, vão fazer que a própria paciente aborte. Ou, então, punhados de remédios vindos do Paraguai, pílulas que são colocadas na vagina da mulher e mais o que ela toma no sentido de fazer o aborto. Portanto, como médico cristão, eu não poderia deixar de subir a essa tribuna para dar o apoio irrestrito ao seu projeto e a essas considerações que o vereador Nardi fez. Eram essas as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereadores inscritos, está em sete discussões, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 1.804.2023, vereador doutor Nishar. Solicindo ao prefeito municipal, através do secretário municipal de obras públicas, senhor Fábio Alves de Oliveira, e do secretário municipal de esportes, lazer e juventude, senhor Gastão Lúcio Rodrigues Pinheiro Júnior, informar essa Casa de Lei sobre a possibilidade de realizar melhorias na infraestrutura do Polo Esportivo da Vila Coimbra, tendo em vista que o local é o único espaço de lazer e entretenimento para os moradores das mediações e praticantes de atividades físicas. Dentre as diversas necessidades apresentadas pelos moradores, a principal seria a troca de iluminação atual por lâmpadas de LED com maior potência e luminosidade, com a finalidade de melhorar a iluminação no período noturno, pois o espaço é utilizado por crianças e adolescentes que fazem aulas de futebol e de outras modalidades esportivas. Além disso, são necessárias também a instalação de telas de proteção, pinturas e demais manutenções para proporcionar o melhor ambiente para a população. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1703-2023, vereador-agente federal, Júnior FEF. Solicitando ao prefeito municipal de Marília por que forneça, dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o artigo 1622 da Lei Orgânica do Município de Marília, respostas às informações que requerem e inversam sobre a situação de todas as obras nas escolas municipais, especialmente nas escolas municipais de ensino fundamental, EMF, Célio Corrade, bem como das demais escolas que constam na ata número 663-2022, que estão atualmente suspensas, coincidindo com o período escolar. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1760-2023, vereador Rogerinho. Solicando ao prefeito municipal, através do secretário municipal de desenvolvimento e assistência social, senhor Wilson Alves da Macena, informar essa casa de lei sobre a existência de curso profissionalizante de cabeleiro, barbeiro e manicure, oferecido através do CEPROM ou por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social à população do nosso município. Informar ainda, primeiro, quantidade de vagas disponíveis para cada um dos cursos de cabeleireiro, barbeiro e manicure. Dois, quantidade de munícipes atualmente cursando cada um dos cursos mencionados. Três, datas e horários das aulas de cada curso. Quatro, como se dá o processo e quais requisitos para a inscrição dos cursos. Tais informações são de grande importância para os munícipes interessados em adquirir habilidade e qualificações profissionais. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1772-2023, da vereadora professora Daniela. Solicando ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, após envidar estudos juntamente com o Secretário Municipal de Administração, Sr. Cássio Luiz Pinto Júnior, informaram a essa Casa de Leis sobre a possibilidade de renovar a frota de motocicletas da Prefeitura Municipal. Haja vista que muitos já se encontram em situação precária, colocando em risco a integridade física dos condutores. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em sete discussões, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1811-2023, da vereadora Vânia Ramos. Solicando ao Prefeito Municipal informar, após consulta junto aos secretários municipais da Educação e de Obras Públicas, a possibilidade de evitar esforço para implantar em todas as praças localizadas próximas às escolas municipais, o projeto Escola na Praça, adequando-as com espaço para cultivo e horta, pintura especial nas paredes, para que as crianças possam desenhar, entre outras atividades exploratórias, a serem desenvolvidas com os alunos. Para que tal exploração seja produtiva, as praças necessitam receber melhorias, limpeza e adequações simples para servirem ao propósito de educar. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1831-2023, do vereador Júlio Moraes. Solicando ao Prefeito Municipal, senhor Daniel Alonso, informar através de setores competentes a possibilidade de providenciar a manutenção da estrada localizada próxima à Fenza, Coca-Cola Amarilha, na Zona Sul, haja vista que a mesa se encontra em péssimas condições de trafegabilidade devido à ausência de manutenção a longo tempo, causando transtornos a todos que trafegam por ali diariamente. Ressaltamos tratar-se da única via de acesso aos loteamentos, Santa Bárbara, Uberlândia e Monte Estrela. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em sua discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1830-2023, vereador doutor Hélio Ajeca. Solicando ao Prefeito Municipal de Marília, Daniel Alonso, após consulta com a Indurbi, Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, informar a essa casa a possibilidade de realizar estudos sobre a adequação de trânsito na Avenida Antônio Altenferde, nº 65, Jardim Santa Antonieta, em frente à FAIP, Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, haja vista que, em horários de entrada e saída dos alunos, há uma grande dificuldade de travessia, levando em conta que os veículos transitam em alta velocidade, que coloca em risco a vida dos pedestres que se deslocam pelo mencionado local. Além disso, visando garantir a integralidade física dos alunos e pedestres. Solicita que seja instalado um semáforo para pedestres com acionamento através de botão, visando, assim, não prejudicar o trânsito nos horários que não houver fluxo. Em discussão, o requerimento escrito, não havendo vereadores inscritos, está em certa discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 1.802.12.2023, vereador Evandro Galetti. Solicitando ao prefeito municipal, através do secretário municipal de obras públicas, senhor Fábio Alves de Oliveira, secretário municipal de esporte, lazer e juventude, senhor Gastão Lúcio Rodrigues Pinheiro Júnior, informar essa casa de lei sobre a possibilidade de realizar a instalação de tela de proteção para bola e melhorias nas arquibancadas do conjunto desportivo Jair de Freitas, o Erosão, na Avenida João Ramalho, nº 922, no bairro Parque São Jorge, pois a ausência desse positivo e arquibancada danifica, causam transtornos aos frequentadores do local. Arquibancada. Em discussão, o requerimento escrito, o autor, vereador Evandro Galetti, que na forma regimental, expõe de cinco minutos. Sr. Presidente, boa tarde, demais vereadores, população que nos assiste remotamente. O requerimento que eu trago em discussão, que se diz em questão ali ao antigo campo da erosão do João Ramalho, é a porta de entrada da Zona Sul, Sr. Presidente, um local que já foi usado por muitos anos e que está carecendo de um olhar municipal ali, é uma manutenção desse campo. Aquela avenida João Ramalho interliga-se por uma rua que é Antônio Grégio, que dá acesso ao Continental, ao Costa e Silva, consequentemente também teremos acesso no Parque São Jorge. Isso traria ali uma trafegabilidade muito grande para o local, colocando gente, pessoas em andamento, tirando ali pessoas que são usuários de droga, que têm aquele local ali, um local abandonado. E eu vejo que aquele campo ali pode ser usado por várias escolinhas, está num ponto estratégico. Ali nós temos o Costa e Silva Continental e, como eu disse, o Parque São Jorge, que possam ali ter a possibilidade de fazerem os seus treinamentos, se divertirem ali nos finais de semana e no meio de semana fazerem seus treinos. Um local que está muito carente, necessitando ali de uma reforma, também ali a limpeza da erosão João Ramalho. E eu venho pedir nesse requerimento que sejam feitas ali a parte de iluminação em LED, que seja feito ali, colocado um alambrado ao entorno também do campo de bola e que sejam colocados atrás das traves para bolas. Motivo que, hoje, nossos jovens, nossas crianças não têm opção. E um local que foi orgulho para Marília está já abandonado há muitos anos e que me diz a respeito que é a entrada da Zona Sul ali. Então, eu venho pedir que seja feita uma remodelação, uma adequação desse campo, que venha a ser feito ali um olhar diferenciado para aquela região da Zona Sul, que está necessitando ali muito dessa manutenção desse campo. Hoje, jovens procuram locais para poder se divertir, não temos. E temos ali um local apropriado, simplesmente faltando ser feita a manutenção. Tempos atrás fizemos uma parceria ali com a Secretaria de Limpeza Pública, foram lá, roçaram, tiraram os lixos, arrumamos a estrada, que dá acesso a uma rua, que dá acesso a João Ramalho e a Arthur Calina, Antônio Grégio, melhorou bem. Só que está faltando agora a gente dar manutenção no campo, dar uma oportunidade a esses jovens da Zona Sul que vêm necessitando no local para poder fazer seus treinamentos e levar suas crianças aos finais de semana, senhor presidente. Agradeço, são minhas considerações. Continua em discussão, não havendo mais vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1860-2023, vereador Luiz Eduardo Nardi. Soliciendo ao prefeito municipal, através de setores competentes, informar a possibilidade de notificar a CPFL, concessionária que atua no segmento de distribuição e comercialização de energia elétrica em toda a região, informada a possibilidade que a empresa possa fazer a substituição do poste que se encontra instalado entre as ruas Bento de Abreu Filho e Avenida Edgar Santa Fé Cruz, no bairro Jardim Santa Antônia. Haja vista que a situação do poste é muito precária, colocando em risco a vida das pessoas que moram e passam nesse local. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1870-2023, vereador Marcos Custódio. Soliciendo ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, por meio da Indurba, empresa municipal de mobilidade urbana de Marília, informar a essa casa de leis quando se dará a instalação de um ponto de ônibus com a devida cobertura o mais rápido possível na Avenida República à altura do número 6161, mais precisamente em frente à empresa Ambev, no bairro Jardim Santa Antônia. Haja vista que muitos munícipes que dependem do transporte coletivo têm que caminhar longas distâncias até o ponto de ônibus mais próximo, enfrentando muitos transtornos, principalmente idosos, que ficam desprotegidos da chuva e do sol forte. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1888-223, vereador Marcos Custódio. Soliciendo ao senhor prefeito municipal de Marília, Daniel Alonso, ao presidente do SESC, SP Abram Ab Shazaman, e ainda ao presidente do SIN Comércio, Pedro Pavão, que envide esforços de acordo com a esfera de suas competências, servindo-se informando a essa casa, através dos órgãos competentes, o cronograma de ódios prevista para a construção do SESC em Marília, nas proximidades da via expressa. Em discussão, o requerimento. Inscrito seu autor, vereador Marcos Rezende, que na forma regimental dispõe de cinco minutos. Senhor vereador, presidente e vereador Eduardo Nascimento, senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, que participa e acompanha os nossos trabalhos, servidores dessa casa, a imprensa. Eu trago esse requerimento que eu encaminho ao prefeito Daniel e endereço cópia ao presidente do SESC, Abram Shazaman, e ao presidente do Sindicato do Comércio, Pedro Pavão, para que envidem esforços na sua área de atuação, para que informe essa casa, através do cronograma de obras, para a construção do SESC, SENAC, aqui próximo ao SESC em Marília, próximo à via expressa. Nós entendemos como uma importante obra e parabenizamos o Abram Shazaman, presidente do Sindicato do Comércio, e presidente do SESC, e parabenizamos também o presidente do Sindicato do Comércio, Pedro Pavão, por terem insetado essa obra tão importante. E quando apresentado em 2018, o orçamento previsto para essa construção era de R$ 60 milhões, sendo que a unidade do SESC de Marília é uma das mais modernas, que contaria com todos os programas oferecidos pelo sistema, com previsão de 1.500 atendimentos diários, 150 funcionários do SESC e outros 60 terceirizados, com a previsão prevista para entrega no primeiro semestre de 2022, portanto, isso o ano passado. E a obra que fica localizada ali nas ruas Pedro Seren, Antônio Galina, anexo do Portal do Sol, na zona sul da cidade, terá entre a área do terreno e a área de preservação ambiental 104 mil metros quadrados, e a área construída coberta e descoberta serão de 21 mil metros quadrados. Com o passar do tempo, observamos que os prazos de conclusão dessa obra foram mudando conforme anunciado pela mídia local, citando a conclusão para o primeiro semestre de 2023, o que não aconteceu, e recentemente, para o segundo semestre de 2025, o que nos levou à apresentação de alguns questionamentos sobre essa obra. Então, nós fazemos essas colocações aqui, qual a previsão da conclusão efetiva final da obra, quais os motivos que levaram atrás a conclusão dessa obra, haverá contratação de via concurso público, quantos empregos serão gerados, quais serviços gratuitos serão prestados para a população de Marília e quantos trabalhadores marilhenses do comércio serão beneficiados, em média, com os serviços do SESC. E a unidade do SESC de Marília será um novo local para o lazer dos municípios da nossa cidade, e o município doou aquela área, essa casa foi a avalista desse empreendimento junto com a Prefeitura, principalmente ali na Zona Sul, devendo o fechamento dos antigos pontos sociais, como o Clube dos Bancários e o Parque Aquático, serem motivos de fortalecimento do SESC de Marília. O SESC faz parte do conjunto das organizações das entidades corporativas, voltadas ao Sistema S, devido às suas raízes em comum e a características organizacionais similares. Então, em Marília, o SESC oferece também algumas atividades de seu clube para associados, porém o mesmo beneficia descontos na mensalidade apenas para trabalhadores na indústria, da indústria e não do comércio. Nós fazemos essas considerações e pedimos a atenção do presidente do SimComércio, o Abram Chaimann, e do Pedro Pavão, para que possam auxiliar e enveredar esse caminho nessa discussão, para que esse novo empreendimento seja cada vez mais forte para a nossa cidade. Eram essas minhas considerações. Continua a discussão, não havendo mais vereadores inscritos, está em sua discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Eu registro a presença em nossa casa, das lideranças comunitárias ali da Zona Norte, do Anilson Miguel, do Nissim, que é líder de bairro ali do Santo Antonieta. Seja muito bem-vindo à nossa casa, do Nissim, do Ricardo Mineiro, que é do Conselho de Segurança, e do Cosme, que é líder de bairro ali do Santo Antonieta, a quem nós agradecemos a presença. Também agradecemos a presença da Valéria, da Madalena, da Uciane, da Renata, e da, do professor Emerson, e cadê a Suzana, que está escondida. E também do pessoal do Pod Mais, aqui na pessoa da Viviane, e cumprimentamos aqui todos os presentes, a quem agradecemos sempre a presença em nossa casa. E sempre que possível compareça para acompanhar os nossos trabalhos. Sejam muito sempre muito bem-vindos. O vereador Dr. Guilherme, que fará a leitura do próximo requerimento. Requerimento 1837-2023, vereador Dr. Nechard. Solicitando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta junto ao diretor-presidente da Indurbi, Sr. Valdeci Fogás e Oliveira, informar a essa casa de leis sobre a possibilidade de proceder à implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada na Avenida Cascata, a 50 metros da rotatória em frente ao Condomínio Maria Isabel, na pista sentido centro-bairro. Haja vista a velocidade acima do permitido por lei e muitos motoristas envolvem-o ao trafegarem pelo local. Em discussão, requerimento. Inscrito seu autor, vereador Dr. Nechard, que na forma regimental dos 0.5 minutos. Sr. Presidente, Eduardo, demais colegas, vim falar na tribuna sobre uma lombada, é um negócio interessante, quer dizer, alguns colegas já dão até risada, porque como é que a gente vai discutir a questão de uma lombada? Mas, nesse caso, é uma lombada especial. Eu estou solicitando aqui o Valdeci Fogaça de Oliveira, onde convidei-o, junto com o engenheiro Rogério, para ir até o local, ali na Avenida Cascata, onde está ocorrendo uma infinidade de acidentes e correndo o risco quem mora no Condomínio Maria Isabel. Esse condomínio, ele está na avenida, mas a saída do condomínio faz com que os usuários que moram dentro do condomínio, ao sair, dê de encontra com carros que vêm em alta velocidade na cascata. É uma baixada enorme. Então, o carro, mesmo que você reduza, só pelo fato de ser uma descida, faz com que a velocidade fique em torno de quase 100 km por hora. E isso está acontecendo de pessoas terem que ou virar, retirar a direção do carro que está saindo do condomínio, para não ser abarroado por outro veículo que vem vindo. Então, nós fomos até lá e, evidentemente, quero aqui agradecer o Valdeci, no caso, e o engenheiro Rogério, que foram lá, viram, analisaram e realmente acharam que ali merece um redutor de velocidade e que o redutor de velocidade deve ser justamente uma lombada que será avisada previamente com aquelas faixas e tal para que os motoristas tomem conhecimento dessa lombada e evitem também novos transtornos para o trânsito da nossa avenida. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1775-2023, vereador, agente federal, Júnior Feffin. Solicitando ao prefeito municipal de Marília, após ultimar esforço juntamente ao secretário de Limpeza Pública, que informe, dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o artigo 1622 da Lei Orgânica do município de Marília, sobre a poda das árvores localizada na rua Dom João Dal Ponte, número 1080, já com protocolo registrado sobre o número 33.193-2023, segundo informações do município, desde 27 de junho de 2023, vem tentando resolver esse problema, onde uma árvore que se encontra praticamente condenada devido ao apodrecimento de sua base, conforme se observa nas imagens abaixo, se entretanto, até o presente momento, nada foi feito. Chuvas e ventos fortes, quando ocorrem, colocam a vida dos moradores e pessoas que por ali transitam em perigo, vendo que seu apelo até o momento não foi atendido. Recorreu a esse gabinete para que ocorra a celeridade necessária e preventiva. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em sete discussões, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1856-2023, a vereadora professora Daniela. Soitando ao prefeito municipal, o senhor Daniel Alonso, após envidar esforço junto ao secretário municipal de administração, o senhor Cássio Luiz Pinto Júnior, encaminhar a essa casa informações acerca da possibilidade da revogação do item 14, a linha B do decreto 14.109, de 18 de agosto de 2023, que determinou medidas temporais de contenção e redução das despesas que trata do pagamento de horas extras, realizadas pelos servidores públicos municipais e diversas secretárias. Em discussão, o requerimento é que, de sua altura, a vereadora professora Daniela, que, na forma regimental, dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento também os demais membros da mesa diretora, os funcionários desta casa, os meus colegas e a colega vereadora, as pessoas que se encontram no plenário. O requerimento que trago para apreciação e para aprovação dos nobres pares é no sentido do decreto que foi colocado pelo nosso prefeito e as pessoas também, quero dizer aqui, a diferença entre um decreto e a lei. Nós não aprovamos decreto, então é uma prerrogativa do senhor prefeito fazer o decreto e, no caso aqui, esse decreto, ele trouxe muitos prejuízos, principalmente para os nossos próprios públicos, em relação a... vou citar aqui um exemplo da própria vigilância. A gente sabe, é de conhecimento de todos, que há muito tempo não se tem concurso público para algumas categorias. Inclusive, daqui a pouco, provavelmente vai ser lido, nós estamos pedindo concurso público para os fiscais, que há muitos anos também não há concurso. No caso da vigilância patrimonial, a gente sabe que tem vigias que dobra turno, redobra turno, e isso, além de ser benéfico em relação à saúde do próprio servidor, não ser salutar, acaba que, como no final do mês, com o decreto, esse servidor trabalha para proteger, para cuidar, zelar do nosso próprio público e, quando vai receber as horas, vereador Júnior Moraes, acaba recebendo ou pela metade, ou um valor inferior ao que foi trabalhado no mês, nessas dobras, e o que acontece? O restante vai para o banco de horas. Ninguém mais quer banco de horas. Eles já fazem banco de horas há muito tempo, já está guardado nesse banco de horas, o doutor Neixar, há muito tempo. Isso também não é o caso só da vigilância, mas dos coletores que limpam, cuidam da nossa cidade, da central de ambulância, do pessoal da fiscalização, dos setores da saúde, do próprio pessoal de obras. Quer dizer, se eu tenho um pedreiro, que é o Perê, dentro da nossa Secretaria de Obras, se ele não faz o serviço de pedreiro em todos os demais setores, a nossa cidade não anda. E já está passos curtos, quando a gente vai ver, nada foi feito. Então, e outra, servidor ele não fica contente, porque ele trabalha, ele trabalha pensando que ele vai ser remunerado. E eu concordo, hora extra não é salário, mas se foi combinado, e se precisa do servidor, porque não tem concurso, não tem servidor suficiente, precisa honrar e pagar essas horas, para os nossos servidores, porque são eles, novamente, que estão zelando, cuidando, protegendo, enfim. O que eu peço aqui para os nobres pares é a aprovação desse requerimento e que possa ser revogado o item 14º, para que o decreto possa permanecer, porque tem um apontamento do Tribunal de Contas em relação aos gastos, mas o que não pode ser feito, doutor Nardi, é o servidor trabalhar com a esperança que vai receber suas horas que foram efetuadas durante o mês e chegar no final do mês ter uma surpresa ali negativa do que não foi recebido e gerar mais um banco de horas. A gente sabe, como servidora que sou, que tem funcionários que ficam aí para se aposentar mais de um ano, às vezes, em casa, porque não vai receber esse banco de horas. Então, é um banco de horas perigoso, é um banco de horas que desagrada, ninguém mais quer, porque está faltando concurso público e está faltando honrar os compromissos em relação ao que foi trabalhado durante o mês. Então, é necessário, principalmente nas nossas escolas, diretoras compram muita coisa com dinheiro de APM, fruto de trabalho. Então, nos postos de saúde também, para zelar e cuidar. Enfim, em todas as secretarias. Então, aqui eu faço um apelo para o senhor prefeito que tome conta dessa situação e revogue com urgência esse item do decreto que foi colocado por ele mesmo, decreto de número 14.109, de 18 de agosto de 2023. Muito obrigada e eu peço a aprovação dos nobres pares. Continua a discussão, o próximo vereador escrito, vereador Luiz Eduardo Nardi, que na forma regimental dispõe de três minutos. Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores que nos visitam, eu já adianto o meu voto favorável ao requerimento de V. Exª. E digo mais, não é possível, não é possível, por exemplo, na central de ambulâncias, que é 12 por 36, que o cidadão faça hora extra, vereador Nechard, e a hora extra vai para o banco. E esse banco sabe-se lá quando é que o cara, quando é que o motorista é um serviço extremamente necessário, de urgência. Então, nós já convivemos com esse fato em outras oportunidades. Não se pode contingenciar alguma coisa desse nível, como é o caso aqui no requerimento da professora Daniela, na questão que ela coloca outros serviços, não é? Isso realmente não é possível, não há como se tratar dessa questão. E não seria nenhum demérito, vereador Marcos Rezende, que se cuidasse disto, não tem problema você retroagir e atender algumas situações. e contingenciar, não pode. Ora, qual é o ânimo que o cidadão, ele não é obrigado a fazer hora extra? Qual é o ânimo que um motorista lá da central de ambulâncias tem para fazer hora extra por necessidade, não é? Porque ele quer e não receber. Bom, e como é que fica o serviço se ele realmente não comparecer para fazer as horas extras? Porque ninguém está recebendo hora extra sem fazê-las, sem a necessidade do serviço. Então, há um equívoco aqui, há um equívoco, é claro que há. Então, precisa-se fazer uma releitura desse decreto, como V. Exª bem coloca, e pensar necessariamente onde se precisa fazer ou fazer com que haja contingenciamento disto ou daquilo, mas não em hora extra necessária, num serviço necessário, e não são horas extras de brincadeirinha para ajudar no salário, não, são horas extras efetivamente feitas e necessárias, não é? Isso precisa ser revisto. Voto favoramente a V. Exª, e estendo um pouco a questão para outras atividades que também estão passando dificuldades por conta disso. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Continua em discussão, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1849-2023, do vereador Júlio Moraes, solicitando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após enviar esforço junto aos órgãos competentes, a saber, Codemar. Ah, perdão. Retornar ao requerimento. Requerimento 1842-2023, da vereadora Vânia Ramos, solicitando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, após enviar estudos juntos à Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, informar quanto à implantação de ações voltadas à consolização do conceito de cidade inteligente de Marília, cujo objetivo primordial é a implementação e o uso de tecnologia como chave para resoluções de problemas dos municípios, para reforçar ainda mais minha solicitação anexo cópia dos requerimentos do número 474-22, 1921-22, 1938-22 e 244-223 de minha autoria, cujos objetos fortalecem o conceito de tornar Marília uma cidade inteligente, mas que precisa ainda de adequações para assim ser considerada. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1849-223, vereador Júnior Moraes, solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após envidar esforços juntos aos órgãos competentes, a saber, Codemar, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, senhor Claudio Leir, Claudio Leir Santiago Domingues, informar da possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos, numa força-tarefa desnecessária na rua Iassaburo, Sassazá, que liga os bairros Terra Verde e Terras de São Paulo. Haja vistas que a via se encontra com muitos buracos. Ressaltamos que há constantes pedidos por parte dos moradores para que a ação seja realizada com urgência. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Convido o primeiro vice-presidente dessa casa, vereador Rogerinho, para que assuma a condição do nosso trabalho, tendo em vista o próximo requerimento de nossa autoria. Obrigado. Próximo requerimento. Requerimento 1864-223, vereador Eduardo Nascimento. Soliciendo a prefeito Daniel Alonso, após invitar esforços juntas a secretários municipais de limpeza pública e serviços, senhor Vanderlei, dou-se nos termos do artigo 16-22 da Lei Orgânica do Município e ainda conforme o prazo regimental de 15 dias, encaminhar essas cópias do alvará de funcionamento do auto de vistoria do Corpo de Bobeiro, o AVCB, bem como artes estruturais concernentes aos eventos ocorridos em áreas de domínio particular, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes adjacente ao Bosco Municipal em 7 de 10 de 2003, onde se encontra em desenvolvimento um condomínio de elevado padrão denominado ecológico. Na hipótese de iniciência de tais documentos, solicitamos informações acerca das medidas adotadas para conformidade com as disposições legais vingentes. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Próximo. Requerimento 1879-2023, vereador Eduardo Nascimento. Moção de apoio à criação do procedimento administrativo de acompanhamento do projeto. Não mexa comigo, que eu não ando só. dedicado ao combate à violência contra a mulher. Manifestamos nosso total e restrito respaldo ao referido projeto, uma iniciativa de extrema relevância que abrange as promotorias à Justiça de São Manuel, Barra Bonita, Garça, Pederneiras, Ibitinga, Leçóis Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo, Itapos, Chavantes e Acanga e Marília. Esse empreendimento representa o esforço coletivo para promover políticas eficazes de proteção e apoio às mulheres que sofrem com a violência doméstica. Reconhecemos de maneira categórica a urgência e a importância de ações como esta, que não apenas visam coibir a violência contra a mulher, mas também proporcionar suporte integral, orientação e recursos para que as vítimas possam reerguer-se com dignidade e segurança. Requerimento está em excursão. Questão de ordem, vereador Eduardo Nascimento. Eu solicitei um adendo nesse requerimento de Nascimento que eu já encaminhei a redação para a secretaria, onde a gente inclui aqui a moção de apoio à 12ª Promotoria de Justiça. Então, eu solicitaria o adendo. E aproveitando também, senhor presidente, a questão de ordem, para registrar aqui a presença em nossa casa. Desculpa aqui só para... Deixa eu achar aqui a... da Natasha, né? Que está aqui, que se encontra aqui em nossa casa, aquela belezinha, aquela coisa linda ali. A Natasha, que está acompanhada da professora Carmen e dos demais familiares. A Natasha. Simões dos Santos, de sete anos, filha da Nayara, Ribeiro Simões, o pai é o Jonatas dos Santos, o currículo dela que é Miss Marília Fashion Week 2021, Miss Marília Infantil 2022, Miss Primavera 2022, Miss Simpatia Marília Fashion Week 2023, classificada em Campinas em janeiro de 2023 para participar do concurso de Miss São Paulo Mirim. e ela foi terceiro lugar no concurso Miss São Paulo Mirim, ganhando a faixa de segunda princesa de São Paulo. E em maio de 2024 estará participando do Miss Brasil. Então, uma salva de palmas aqui para a nossa querida Natasha. Com os cumprimentos dessa casa e vamos em busca do Miss Brasil, né, Natasha? Fica registrado em nosso trabalho, a presença, então, da Natasha Simões dos Santos, que, nesse último final de semana, ficou em terceiro lugar, né, professora Carmo? Nesse Miss São Paulo Mirim. Que seja sempre bem-vinda aos nossos trabalhos, né? dando continuidade, requerimento está em votação, com adendo solicitado pelo autor, vereador Eduardo Nascimento. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 1884-2023, do vereador Eduardo Nascimento, solicitando ao prefeito de Marília, por intermédio das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, com respaldo no artigo 1622 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe esclarecimentos concernentes às medidas em curso que visam mitigar o iminente risco de desmoronamento das edificações do Conjunto Habitacional Paulo Lúcio Nogueira, conhecido como CDHU, e também informações sobre ressentamentos habitantes das áreas de perigo, sendo assim, em virtude do zelo de interesse público e do compromisso com a comunidade que represento, solicito com a devida celeridade, apreciação e providências quanto ao questionamento suscitados abaixo. Requerimento está em discussão. Escrito, seu autor, vereador Eduardo Nascimento, tem a tribuna por cinco minutos. Senhor presidente, Rogerinho, nosso primeiro secretário, vereador doutor Aeroa Jeca, vereadora Vânia Ramos, nobres pares, esse nosso requerimento é uma preocupação latente que nós temos em relação ao Conjunto Habitacional Paulo Lúcio Nogueira, os nossos predinhos CDHU e nós estamos ali falando de lares, de famílias, de vidas, e é com essa sensibilidade que faço esse requerimento à Prefeitura de Marília, solicitando respostas concretas e ações concretas e ações imediatas. Não podemos mais esperar. As promessas e os cadastros são importantes, mas agora é hora de agir, basta de politicagem. É inconcebível que, até o momento, os moradores não tenham acesso ao laudo produzido pela Prefeitura, que deveria embasar o projeto de emenda da deputada estadual, Dani Alonso. A segurança e o bem-estar dessas famílias estão em jogo e não podemos permitir que eles fiquem no escuro, sem as respostas. A população do CDHU merece respeito e transparência. A pesquisa social realizada merece ser conhecida e as ações resultantes dela precisam ser implementadas sem demora. Não podemos deixar as famílias à mercê das incertezas e da inação. Lembra a todos que foi estabelecido um plano de ação conforme o decreto municipal 14.136 de setembro de 2023. No entanto, até agora, pouco avançou. É hora de sair do papel e transformar em realidade as medidas necessárias para garantir a segurança dessas famílias. Exigimos respostas claras. Onde está o laudo da equipe de engenharia da Prefeitura? Quais são os passos seguintes? Qual a ligação entre esse laudo e o aporte de 15 milhões prometidos pela deputada Dânia Alonso? Necessitamos de um cronograma detalhado das ações de todas as secretarias envolvidas. Queremos saber quais políticas humanitárias já foram implantadas e quais estão em andamentos. O povo do CDHU merece saber o que está sendo feito por eles. Não podemos mais adiar, não podemos mais deixar essas famílias em angústia. Peço aqui o apoio dos nobres pares e vamos pressionar juntos por soluções urgentes e reais. O povo do CDHU não merece menos que isso. Bom, está aqui presente a Valéria, a Suzana, a Madalena, a Osiane, a Renata, o professor Emerson, também o Zé Paulino. Foram iniciadas, não é, professor Emerson? Quando teve a audiência da Assembleia Legislativa, da Comissão de Finança, Orçamento e Planejamento, tiveram aqui os deputados Gilmacia e o deputado Marcolino. E o deputado Marcolino agendou na Secretaria de Estado de Habitação uma reunião com o secretário Marcelo Branco e com a equipe técnica do CDHU, onde nós tivemos presente também, a vereadora Vânia também esteve, esteve a Suzana, a Madalena, a Suzana e a Madalena, né? Estiveram lá? E dessa reunião saiu-se o acordo para que os técnicos viessem para elaborar esse laudo. Os técnicos vieram. Ato contínuo e essa reunião que foi agendada, foi agendada nessa audiência pública aqui e a deputada Dani entrou por online, né? Entrou por online e ela disse que participaria da reunião. Ela não participou daquela reunião do dia 4. Aí, posteriormente, ela agendou uma outra reunião com esse mesmo pessoal e dessa reunião eles elaboraram um decreto. Eu tenho cópia desse decreto. a prefeitura publicou esse decreto de forma oficial dizendo que sairia um recurso da ordem de 15 milhões para, seria esse aporte para as reformas necessárias para os prédios ali, os três primeiros que estão ali em vias de desabamento. Bom, depois foi realizada essa força-tarefa, esse cadastro social e após os moradores estão sem saber o que foi feito desse cadastro social, o que vai ser feito desse cadastro social, o laudo ninguém tem acesso, é um mistério, ninguém tem acesso ao laudo, o decreto do prefeito dizendo desse aporte a deputada não falou mais nada e os moradores estão à mercê, o cronograma desapareceu. então, eu, 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 quando esse pessoal entrou no circuito, eu, eu avisei, professor, eu falei, eu estou preocupado porque, só para concluir, senhor presidente, o deputado Marco Lino é vice-presidente da comissão de finança, orçamento e planejamento da Assembleia e na nossa reunião, o presidente da, o secretário estadual de desenvolvimento urbano e habitação disse para ele, ó, vou precisar de você na comissão para que você reserve um recurso para isso, depois tiraram o deputado Marco Lino também do circuito, a deputada Dani entrou no circuito, tiraram o deputado Marco Lino do circuito, eu acho, na minha humilde opinião e na minha santa ignorância, que o vice-presidente da comissão de finança é mais importante do que um deputado que não está na comissão de finança, para poder grosar, reservar um recurso para esse fim, mas enfim, e eu falava para o professor Erwin, eu estou preocupado desse pessoal, é só uma, eu não quero para julgar ninguém, não estou querendo politizar, fazer politicagem com esse tema, eu só quero que não façam politicagem com os moradores do CDHU, porque existia um processo em andamento, estava o deputado Emílio, não estou falando de partido, de nada não, estou falando do problema, esses deputados abraçaram a causa, agendaram, aí depois, quando a coisa começou a caminhar, entraram para o meio do caminho, tiraram os deputados, assumiram, fizeram um decreto de 15 milhões, fizeram o cadastro social, e aí? E agora? E agora? Bom, eu espero que não aconteça o que a gente temia, moradores, queridos moradores e o professor Emerson, tiraram as pessoas, estavam tratando esse tema com seriedade, para fazer politicagem, enganar os moradores do CDHU, eu espero eu espero, eu espero, viu prefeito, eu espero, viu deputada, que vocês não estejam fazendo essa maldade, essa sacanagem com os moradores, eu espero. Eram as minhas considerações, senhor presidente, e nós vamos continuar tratando desse assunto nas próximas sessões, tem outros requerimentos também que eu estou fazendo, que vão estar constantes na próxima pauta, não pensem vocês que nós vamos desistir, não. continuem a discussão, escrito o vereador, doutor Luiz Eduardo Nardi, tem a tribuna por três minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores que nos acompanham, professor Emerson, Eu concordo com o vereador Eduardo, até porque eu tenho um defeito de formação que é de ser engenheiro. E a gente entende, entende, eu estava lá na inauguração do CDHU, me lembro perfeitamente disto. Lá nós temos vários blocos. Confesso que o vereador Eduardo e outros vereadores, junto com vocês, avançaram nessa questão, como a prefeitura avançou eventualmente, se é que avançou, na questão do cadastro. Eu tenho uma opinião mais técnica sobre isso, menos política, se bem que não existe esse negócio, tudo é político, a gente tem que tratar disso, mas não é política partidária, não é política de... Eu entendo que este relatório técnico, nós temos duas vertentes aí, na minha opinião, vereador Eduardo, senhores moradores, são duas vertentes. Uma é daqueles que realmente precisam eventualmente deixar os prédios, eles precisam receber uma acomodação, mas sem a esperança de não poder voltar para os seus apartamentos. É evidente que isso precisa estar presente na vida de cada um dos moradores. Segundo, naturalmente, o que deve ser feito tecnicamente, caso a caso, bloco a bloso, tecnicamente, para se recuperar a estrutura daquele prédio, que são reforços de fundação, reforços de estrutura, que eu imagino seja o laudo... Tem o aluguel social? Sim, tem o aluguel social para depois poder voltar à sua propriedade, é claro. É evidente que você tem, por isso, o tal do laudo técnico, que nós gostaríamos muito de conhecer para fazer uma avaliação de quando custa, como é que se procede isso, qual a participação do Estado nisso, já que há a disposição do Estado de arcar com os custos. Eu, em princípio, em princípio, não desejo, mas acho que para recuperar, é claro que sem laudo técnico é difícil a gente falar de custos, mas eu acho que talvez 15 milhões não seja o suficiente, mas é preciso conhecer estruturalmente o que está ocorrendo lá, se há um recalque de fundações, se há um problema estrutural, como isso deve ser. Esse laudo é fundamental. Como é fundamental também a situação das famílias que devem deixar cada um dos seus apartamentos, e aí é a questão de natureza social. Mas gostaria muito de acompanhar realmente, até como engenheiro por um lado, e como morador dessa cidade, normalmente, além de vereador, que se preocupa naturalmente com a situação social de cada um dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação o presidente de requerimento. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Convido o presidente da casa, Eduardo Nascimento, que reassuma o nosso trabalho. vereadores inscritos, vereadores inscritos, 1833-2023, vereador doutor de Algeca. Solicitando ao prefeito municipal, Daniel Alonso, após contatos conjuntamente ao secretário de obras públicas, senhor Fábio Alves Oliveira, presidente da Indurbi, Empresas de Mobilidade Urbana de Marília, senhor Valdeci, Fogás de Oliveira, informar a sacada de lei sobre a possibilidade de proceder com a instalação de cobertura do ponto de ônibus localizado na confluência da avenida Maria Fernandes Cavallari com a rua Mário Martins da Silva. Haja visto que o ponto está sem a cobertura. Situação que prejudica os usuários que utilizam o transporte público, uma vez que o local é muito utilizado pela população, mas encontra-se em estado de abandono. Além disso, é fundamental garantir que os usuários esperem com dignidade e proteção adequada contra as Uintep3. Em discussão, requerimentos que o senhor autor, vereador doutor Helio Ajeca, aqui na forma regimental, dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o excelentíssimo presidente Eduardo Nascimento, vereadora Maria Ramos, vereadora professora Daniela, demais vereadores, a todos os servidores dessa casa, a todos os amigos da imprensa, a todos que se fazem presente aqui, minha querida Natasha, tudo bem? A todos os amigos do CDHU também que se fazem presente nesta tarde, demais presentes, de forma presencial e virtual também. Enfim, esse requerimento em discussão, requerimento de minha autoria, requerimento de 1833, um requerimento de importância de abordar na questão crucial que afeta diretamente o nosso cidadão, refiro-me diretamente à necessidade da instalação de cobertura de ônibus na Avenida Maria Fernandes Cavallari com a Rua Mário Martires da Silva. Sei que em nossa cidade há necessidade de várias coberturas para poder dar atendimento aos usuários, mas, enfim, especificamente essa solicitação devido aos munícipes que me fizeram. Inclusive, eu vou pedir ao nosso diretor Ronaldo e ao Diego que possa divulgar algumas imagens que nós temos, a dificuldade que temos esses munícipes. Então, como representante do povo, é meu dever assegurar os serviços públicos que atendam às necessidades básicas da nossa comunidade. Está aí. É evidente que a ausência de uma estrutura de proteção dia de chuva tem impactado significativamente os usuários de transporte público que dependem diariamente desse ponto. Então, ao ignorar essa falta de cobertura desse local ali, inclusive está marcando ali, corremos risco de expor nossos cidadãos aos elementos climáticos diversos. Comprometendo também a questão da segurança e o conforto. É imperativo que sejam tomadas medidas também concretas para garantir que todos os cidadãos que esperam pelo transporte público tenham dignidade também e proteção adequada. Então, solicito aqui, portanto, ao nosso prefeito, estimado prefeito municipal, que também em contato junto ao secretário municipal de obras públicas em conjunto com o presidente da Indúrb, o senhor Dr. Valdeci, a fim de avaliar a viabilidade e a instalação com urgência dessa cobertura nesse ponto de ônibus. Então, vou dizer que é vital que sejam feitos esses esforços e sejam concentrados pelo bem-estar de toda a comunidade e a comodidade, perdão, de todos os nossos cidadãos. Então, acredito firmemente que essas ações conjuntas, executivo, com secretaria, com o Indúrb, possam garantir melhor qualidade de vida para os habitantes dessa nossa querida Marília. Enfim, são essas minhas considerações também e solicito a aprovação dos demais pares. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. O vereador Fábio, a permessa como se encontra. Aprovado. Requerimento 1853, 2023, vereador Evandro Galetti. Solicando a prefeito municipal, Sérgio Daniel Alonso, através dos setores competentes, informar essa casa quando serão adotadas as providências urgentes e necessárias para reformar o setor de visão fiscal de Procuradoria Geral do município, que atualmente apresenta fiação elétrica exposta, teto caindo, vidraço quebrados e ausência de aparelho de ar-condicionado. Ressaltamos que lá trabalham aproximadamente 30 funcionários de situação insalubre e desumana, o que significa a urgência da reforma. Em discussão o requerimento que o seu autor vereador Evandro Galetti que na forma regimental dispõe de cinco minutos. senhor presidente, boa tarde, mais uma vez volto a essa tribuna e agora eu venho aqui em defesa dos servidores do sexto andar. Sempre indo e vindo em vários andares ali do prédio da prefeitura para poder resolvermos problemas, esse setor de divisão fiscal onde ficam os procuradores do município de Marília estão passando por sérias dificuldades. Nesse calor insuportável a sensação térmica vem ser de 40 graus. É insuportável ficar lá dentro com várias pessoas no local daquele sem um ar-condicionado, sendo o último andar, tem sofrido muito ali. O sexto andar tem uma certa dificuldade por não ter a sua energia chegando de certa forma para se instalar a ar-condicionados, só indo lá para ver as dificuldades que esses funcionários públicos estão passando. Então, eu venho aqui de uma forma humana pedir aqui à prefeitura municipal que faça ali uma adaptação no quarto andar. Temos ali o quarto andar que está parado. Ele foi reformado, poderíamos ali colocar ali então essa divisão de fiscal, os procuradores ali no quarto andar para poder dar um pouco mais de dignidade a esses servidores que trabalham ali com a parte jurídica e tudo mais. Uma situação muito difícil a eles, pessoas que estão trabalhando inchadas, suadas o dia inteiro e que, infelizmente, estão pagando aí por um problema antigo do prédio. Só que eu venho pedir à prefeitura municipal de Marília que em parceria com as secretarias competentes façam aí a manutenção do sexto andar colocando um pouco mais de dignidade a esses funcionários também que sofrem muito. As vidraças ali são antigas, tem muitos fios expostos e o calor ali para quem está lá, gente, é em torno de 40 graus. Então, peço aqui que se faça adaptação ali para o quarto andar e que venha trazer um pouco mais de conforto a esses funcionários que vêm passando por grandes dificuldades ali, seu presidente. São minhas considerações. Muito obrigado. Não precisa ser assim. Lógico que sim, não. Você é doido? Continua a discussão. Não havendo o vereador inscrito, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1895-2023, vereador Luiz Eduardo Nardi. Solicitando a prefeita municipal, após consulta aos setores competentes, informar a possibilidade de instalar uma placa de sinalização com dizer escargo e descargo se faz necessário na Avenida das Esmeraldas, número 2751. Trata de reivindicações bastante antiga dos comerciantes dessa região da nossa cidade. Atualmente, com tantas demarcações em relação ao trânsito, o transporte e logística de mercadoria dos comerciantes daquela importante localidade, apresenta inúmeros desafios para o controle de carregamento e descarregamento eficiente, e que é uma etapa indispensável na entrega das mercadorias. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1871, em 2013, vereador Marcos Custódio, solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após contatar o setor competente e formar as casas e leis, quando serão executadas as obras de recapeamento necessárias em toda a extensão da rua Lucílio Coelho de Oliveira, localizada no bairro Núcleo Habitacional Juscelino Kubitschewski, haja vista a atual situação em que se encontra, apresentando partes da via com camada asfáltica toda solta, se esfarelando em consequência dos muitos remendos e concertos e operações tapa-buracos já realizadas, bem como com reparos que resultaram ineficazes. Entendemos como solução mais viável a recapeamento total da mencionada via pública. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1894-223, vereador Marcos Rezende, solicitando ao prefeito municipal de Marília, Daniel Alonso, informar através de setores competentes, informar da possibilidade de realizar diversas melhorias e revitalização da praça Luciano Ribeiro Nogueira, localizada na Rua dos Palmares 54, Jardim Marília, realizando o serviço de limpeza, capinação, poda das árvores, reparos da calçada e reparos da iluminação local. Reforçamos que a última revitalização que o local recebeu pela Prefeitura foi aproximadamente há cinco anos. Desde então, vem sendo zelado pelo local, são os próprios moradores. Discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1838-2023, vereador doutor Nechá. Soliciendo ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após consulta junto ao diretor-presidente da Indurbi, senhor Valdeci Fogás de Oliveira, informar a essa casa de leis sobre a possibilidade de proceder em estudos referentes à implantação de dois retores de velocidade do tipo lombar na rua João Soares Rosa, um próximo ao número 270 e o próximo ao número 440, bairro Jardim Renata. Haja vista a velocidade acima do permitido por lei que muitos motoristas envolvem ao trafegarem pelo local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali transitam. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1852-2023, vereador, agente federal, Júnior FF. Soliçando a Prefeitura Municipal de Marília, após estudos juntamente com o secretário de Educação e formadento do prazo regimental de 15 dias sob pena de responsabilidade, de acordo com o artigo 1622 da Lei Orgânica do Município de Marília, como está sendo feita a distribuição de vagas para os alunos da rede pública do ensino. Chegou a esse gabinete a reclamação de pais e mães que tiveram muitas dificuldades para a solicitação de vagas de seus filhos em locais próximos às residências locais de trabalho, o que facilitaria muito a vida corrida de ambos. No entanto, temem que, ao efetuarem novamente tais solicitações pelo critério que é seguido pela central de vagas, esse pai ou essa mãe serem colocados em apenas uma única fila de uma única escola, pois, de acordo com os munícipes, não há transparência quanto às escolas e quanto às vagas estariam disponíveis em cada uma. em discussão o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está encerrado... em discussão o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em transcrição, está em votação, os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1850-2013, vereador Rogério, solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, informar essa casa de lei sobre a viabilidade de realizar a construção de uma escola municipal, EMEI, ou EMEFEI, do bairro Marina Moretti, localizado na zona norte do nosso município, haja vista a grande necessidade e urgência da referida obra, que atenderá o apelo à comunidade, que anseie por essa iniciativa, desejando tornar esse projeto uma realidade. Em discussão, o requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1886-2023, vereador Júnior Moraes, solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, informar essa casa de leis, após consultar os órgãos competentes, se há viabilidade de criar um novo distrito industrial em nossa cidade, uma vez que as indústrias são fontes de recursos imensuráveis para a sociedade e, consequentemente, para a economia. Portanto, quanto mais o município investe em seus distritos, mais retorno ele tem para a sociedade e para as finanças da cidade. em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento 1834-2023, vereador doutor Helio Ajeca. Solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, após consultar os órgãos competentes, informar da possibilidade de proceder com a realização de serviços de limpeza, cercamento e fixação de plásticos e de eles. Proibido jogar lixo na APP, área de proteção ambiental. Localizado na rua Miguel Morijo Neto, no bairro Professor Liliana de Souza Gonzaga, considerando que o local está sendo utilizado como um ponto de descarte inadequado de resíduos e entulhos. É importante destacar que essa situação tem sido motivo de grande preocupação por parte dos moradores da região. Em discussão, requerimento? Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1854-2023 do vereador Ivano Galetti. Solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, através do secretário municipal da Saúde, senhor Oswaldo Ferrioli Pereira, informar esclarecimento a essa casa sobre o atendimento da UPA Norte e PA Sul, servindo-se em elucidar se o atendimento é realizado somente para a população de Marília ou se o atendimento é regional. Haja vista que o excesso de lotação está preocupando os moradores que buscam as outras unidades e demora do atendimento está trazendo transtornos para a população. Em discussão, requerimento? O senhor autor, vereador Galetti, que na forma regimental, dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, boa tarde. Mais uma vez volto a essa tribuna. Vou ser muito breve e falar muito rápido nesse meu requerimento. Há comentários que o município de Marília vem recebendo várias pessoas de outros municípios. O HC está aí, recebe em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas. Temos na divisa de municípios aqui vários outros municípios que possam estar aqui usufruindo aí da UPA, Zona Norte, e da PA da Zona Sul. Uma dificuldade muito grande hoje, eu vejo, haja vista que o atendimento está superlotado. Então, nesse requerimento, eu venho pedir esclarecimentos de como esses atendimentos no UPA, da Zona Sul e no PA da Zona Norte, estão sendo feitos, como está sendo feita a triagem e se todos realmente são de Marília, Sr. Presidente, porque é muito difícil o atendimento hoje nos PA. O Dr. Nexar trabalhou na Secretaria da Saúde, na época também tinha umas filas muito grandes na UPA, Zona Norte e no PA da Zona Sul. Então, aí, para dar uma investigada se há, se todos os atendimentos são dos munícipes de Marília ou se está sendo atendido de uma forma regional também, de que forma que é feita essas triagens aí no município de Marília, porque há boatos, há conversas, então a gente vem pedir esclarecimento, Sr. Presidente. Essas são minhas considerações, Sr. Presidente. Continua a discussão. Não havendo gerador inscrito, está em votação. Os geradores que estão favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 1896-2023 do vereador Luiz Eduardo Nardi. Soliciando ao prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, de forma reiterada, após contatar os setores competentes, informar essa casa sobre a possibilidade de se efetuar uma importante revitalização e melhoria na infraestrutura das diversas vias públicas do bairro Edson Jorge Jr., procedendo ainda aos serviços de manutenção frequente, capinação, limpeza de lixo e retirada de entulhos, a exemplo da rua Marina Nora Abib, buscamos atender aos inúmeros pedidos de munícipes daquela região, pois as más condições e o mato alto está trazendo para o local muito insetos e bichos peçonhentos. Há que se considerar que as áreas mais propensas à infestação dos escorpiões são aquelas que fazem divisa com áreas de vegetação e ao calor extremo, faz com que esses animais busquem sombra e água, tornando as casas que margiam essas áreas as mais afetadas. Em discussão, requerimento, não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1872-2023, vereador Marcos Custó, não está. Ah, perdão. Solicitando ao prefeito municipal, senhor Daniel Alonso, informar as casas de leis, por meio de setores competentes, quantos executarão serviços de manutenção em geral, como limpeza e capinação necessárias na EMEI Chico Xavier, localizado na Avenida Maria Fernandes Cavalari, número 2500, bairro Jardim Cavalari, pois o local encontra-se com crescimento exagerado no mato, contribuindo para a proliferação dos insetos nocivos à saúde e causando perigos e desconfortos às crianças que frequentam a referida escola. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1818-2023, vereador Rogerinho. Solicitando ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Tarciso de Freitas, envidar esforços, juntos aos secretários de Estado de Segurança Pública, capitão Guilherme Hederich, informar-se à Casa de Leis a possibilidade de transferência de serviços de COPOM, Centro de Operação da Polícia Militar, e COBOM, Centro de Operações do Corpo de Bombeiro, que atualmente se encontram regionalizados do município de Bauru, de forma que a região de Marília proceda separadamente da região de Bauru, serviços de atendimento 190 e 193. Tem mais? Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores inscritos, está em discussão, está em votação. Os vereadores que estão favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Fim do nosso expediente. Consulto, primeiro-secretário, vereador doutor Algeca, doutor Algeca, se há vereadores inscritos no pequeno expediente. Os vereadores inscritos para o pequeno expediente. Vereador Marcos Rezende, vereador Eduardo Nascimento, e vereador agente federal Júnior Fefe. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Marcos Rezende, que na forma regimental dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, senhores vereadores, eu ocupo esse pequeno expediente da Câmara Municipal de Marília para trazer aqui alguns aspectos que aconteceram, que acontecem na nossa cidade e que precisam ser esclarecidos. O Poço de Atendimento ao Trabalhador de Marília e a empresa Max Atacadista iniciaram hoje o processo de contratações para 230 vagas. Entre hoje e quarta-feira, o grupo Mufato inicia as contratações para o Max Atacadistas, novo atacado de varejo que será inaugurado em breve na nossa cidade. Esse atendimento vai ser realizado das oito às onze e das uma e meia da tarde às dezesseis horas. Não é preciso ter experiência comprovada, pois a empresa oferece os treinamentos técnicos e operacionais para esse atendimento. Basta ter 18 anos e ter os documentos pessoais. Nesse momento, estão sendo disponibilizados 230 vagas efetivas para as funções diversas desse atacadão. O PATH também possui um setor que auxilia nas vagas destinadas a PCDs, que são as pessoas com deficiência, e ainda vagas para estrangeiros com a situação regularizada e candidatos com mais de 60 anos de idade. O setor supermercadista gera muitos empregos na nossa cidade e o novo atacado, atacar, atacar, atacar varijo vai gerar oportunidades até mesmo para quem não tem experiência profissional e deseja ingressar no mercado de trabalho. O Grupo Mufato escolheu nossa cidade pelo crescimento, pelo desenvolvimento nos mais diversos segmentos econômicos e também por ter o espaço para novos investimentos dentro do atacavarijo, a exemplo do Spani, do atacadão, que já atuam há muitos anos e com êxito na nossa cidade. O município de Mariga apresentou um saldo positivo de empregabilidade de 1.749 vagas de trabalho de janeiro a agosto deste ano. Esses dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O sistema tem o sistema do TEM, Ministério do Trabalho e do Emprego. No período divulgado, foram 22.471 admissões e 20.722 desligamentos. Entre os setores que mais empregaram estão a agropecuária, a indústria, a construção, o comércio e serviços. Maria tende a aumentar mais o seu saldo positivo em empregabilidade até o final do ano. Essa é uma tendência da nossa cidade. Eu quero voltar aqui uma outra concepção do nosso trabalho aqui na nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o pronto-atendimento da UPA da Zona Norte conseguiu atingir suas metas de elevação de qualidade de 2022 em determinadas e o contrato para prestação de serviço de socorro e emergência em casos de média e alta complexidade para o município da nossa cidade. A unidade conseguiu aumentar em 38% sua capacidade, passando de 80 mil em 2021 para 111 mil pacientes atendidos em 2022. A pesquisa de satisfação realizada pela unidade também demonstrou importante feedback da população. ao serem questionados após o tratamento médico, houve importante aumento na aprovação. O índice de satisfação subiu 88% em 2021 para 90%, quase 91% em 2022. Esse é um indicador utilizado para mensurar o quão satisfeitos os pacientes ficaram após o serviço realizado na UPA da Zona Norte. Esses índices são utilizados para analisar, melhorar a qualidade de atendimento da saúde. E o hospital, a Associação Beneficiente do Hospital Unimar, responsável pelo atendimento da UPA da Zona Norte, relatou o balanço, o balanço administrativo que investiu em programas de aproximação com o público para aperfeiçoar o seu atendimento. Eu quero aqui exaltar o trabalho do diretor da UPA, o diretor administrativo da UPA da Zona Norte, João Paulo Bermudes, e a superintendente do HBU, a Márcia Mesquita Serva, pelo trabalho que realizam ali na UPA. Estive com a Márcia recentemente para saber como está a situação do repasse da Prefeitura para a manutenção da UPA e espero que esse problema tenha sido solucionado e encontraram-se uma solução o mais rápido possível para que não prejudiquemos o atendimento à população. Gostaria também de cobrar o Poder Executivo a colocação da iluminação pública na rua Reinaldo da Silva, na altura do número 100, no sítio Recreio, Vale do Sol, perto de Rosália. Na via pública está a iluminação e os moradores das chacras temem pela sua segurança. No período da noite, a rua fica totalmente escura, causando medo e insegurança. Peço humildemente à Secretaria de Obras Públicas a colocação de um poste de fornecimento de energia por parte da CPFL, pois outras ruas do Recreio e Vale do Sol possuem a iluminação pública. E outro aspecto que eu gostaria de citar aqui, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental do município, além de órgãos estaduais, como o Instituto Pasteur, o Núcleo Regional da CCD, Antiga Sucém, estão investigando a situação do Distrito de Avencas, na zona rural, local, pois a morte suspeita de febre maculosa. O trabalho da Força-Tarefa está sendo desenvolvido há duas semanas, inclusive com a verificação casa em casa. A Unidade de Saúde do Distrito vem oferecendo todas as informações de apoio em apoio à população local. As medidas foram adotadas para conter e identificar um possível foco de transmissão após a confirmação de um caso de febre maculosa e o surgimento de novos casos na última semana. Além da febre maculosa, a Secretaria Municipal da Saúde, a Vigilância Epidemiológica, investigam a possibilidade de quadros clínicos estarem associados a doenças como a dengue, a leishmoniose e a leptopirose. Equipes de endemia estão fazendo varredura e captura dos carrapatos nas margens dos rios próximos e realizando orientação e coleta de sangue de todos os animais domésticos do Distrito. A população também está sendo orientada sobre todas as possíveis doenças transmitidas por animais ao homem, conhecidas como zoonoses, que possam estar ocorrendo. Todos estão sendo bem orientados a evitar áreas de matas, rios, córregos de água, cachoeira, pois são medidas protetivas contra carrapatos e evitar locais de risco. A vigilância ambiental de Mariga, por sua vez, alocou equipes de técnicos e médicos veterinários para ampla varredura com o intuito de identificar as situações de risco da paradengue, febre maculosa, leptocirose, leishmoniose. A varredura feita inclui identificação de cães com sintomas de infecção, cachorros sintomáticos, identificação de infestação de carrapatos e focos de criadores de mosquitos aedes aegypti. Essas são as nossas orientações, as nossas considerações e eu agradeço a compreensão de todos. O próximo vereador, escrito o vereador agente federal Júnior Feffin, que na forma regimental dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os colegas, vereadores, todos que nos acompanham. Solicito a TV Câmara, por gentileza, colocar uma imagem aí no telão. Isso aí é a dupla sertaneja, irmãs Barbosa, tomar um calote aqui da Prefeitura de Marília, vieram fazer um show sertanejo, um evento, um festival sertanejo, música caipira, ofereceram para elas em contrato 50 mil reais pelo show. Põe a próxima imagem, por favor, reportagens da cidade. Irmãs Barbosa apontam calote da Prefeitura e cobram pagamento de show realizado em Marília. Foi em agosto o show. Prefeitura, Secretaria da Cultura, vocês são um bando de caloteiro, que cabão de cara de pau, mas que administração picareta, que vergonha para a cidade de Marília não pagar as irmãs Barbosa e vieram fazer um show aqui. Você, cidadão de Marília, acha que é só você que está tomando perdido aqui da administração do prefeito Daniel Alonso? Está aí, as irmãs Barbosa, mais uma vítima aí, mais uma dupla de vítimas. vou repetir, que bando de sem-vergonha, que bando de caloteiro, picaretagem. Sociedade de Marília está amíngua, largada, abandonada, senhor presidente. E agora a gente passando vergonha a nível nacional num pagano dupla sertaneja. Tomem vergonha na cara de vocês. Fica, essas eram as minhas considerações, senhor presidente. considerações de avisar a sociedade que a gente tem uma administração de caloteiros na cidade de Marília. Boa noite a todos. a todos. Encerrado o período do pequeno expediente, passamos diretamente ao horário do dia. E tem um, leitura da correspondência nº 1714-2023, de autoria de Ademar Aparecido Jesus, e consulta a Câmara sobre o recebimento da denúncia nos termos da lei orgânica do município e da legislação federal. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor Ademar Aparecido Jesus contra o prefeito Daniel Alonso. Solicito ao primeiro secretário, vereador doutor Helio Ajeca, que proceda à leitura da denúncia contida na correspondência nº 1714-2023. Correspondência nº 1714-2023, à Câmara Municipal de Marília, presidente Eduardo Duarte Nascimento, Ademar Aparecido de Jesus, brasileiro, casado, catador de materiais recicláveis e ativista político socioambiental. Residente cito à rua Antônio Castelli, 42, portador do RG 15.250-686, inscrito do CPF nº 181-010-178-60, título de eleitor 23-54-17-10-067, zona 400, sessão 194. Cumprindo seu dever como cidadão, vem através dessa solicitar análise e demais providências junto à Câmara Municipal de Marília quanto à responsabilidade de administração pública municipal, tendo em vista o que relata abaixo. Através do protocolo municipal sob o nº 20.788-2020, houve manifestação do então secretário da Saúde quanto a possível dano ao erário referente ao pagamento do aluguel de imóvel que abrigava o ESF Jardim Marília. Assim, através da portaria nº 40.603, de 16 de março de 2022, determinou-se a abertura de sindicâncias sobre eventual ocorrência de prejuízo ao erário devido à continuidade dos pagamentos de aluguéis do imóvel localizado na rua Jesuítas nº 40, município de Marília, que abrigou as instalações da USF Jardim Marília, CL 251, de 2013, e já desocupado pela municipalidade. Porém, nota-se grande demorosidade no andamento do processo, o que, dependendo dos envolvidos, pode acabar em prejuízo aos cofres, uma vez que o ano vindouro encerra-se a administração do atual prefeito Daniel Alonso, Onde servidores comissionais deixam seus cargos e, conforme muitas vezes já visto, arquiva-se a sindicância pelo fato de que o responsável já não fazer parte do quadro de servidores. Tendo a prefeitura que ingressar com ação cível, acarretando em honorários demais encargos ao município, além de arrastar-se por décadas, Como bem sabemos, é de fácil percebição que denúncias que envolvam cargos comissionados, secretários e até mesmo chefes do executivo precisam de rapidez nos julgamentos, para que esses respondam aos seus atos ainda na ocupação do cargo. Porém, em Marília, observamos os trabalhos da Corregedoria Municipal na contramão desse princípio, onde, conforme relatado em sua grande maioria, os casos envolvendo alto escalão e demais comissionais acabam arquivados. Pois são julgados apenas a saída desses da administração pública. Como exemplo, temos o servidor de carreira e o atual secretário de Planejamento Urbano, com diversos sindicatos por favorecimentos, danos ao erário, perseguições contra empresas como a Construcasa, etc. Muitas dessas apontadas pela própria Câmara dos Vereadores e até o presente data, nada foi feito. Onde observa-se nitidamente que o Executivo aguarda esse encerrar sua participação na administração, aposentar-se para depois arquivar os processos que o envolvem. Enquanto isso, a cidade agoniza em meio a escândalos envolvendo aquela secretaria, inclusive com alguns casos já protocolados por esse cidadão junto a essa Casa de Leis, com farta documentação comprobatória dos crimes, onde acreditamos que as investigações serão mais rápidas e transparentes. Dessa forma, como cidadão conhecedor desse dano causado ao erário, solicita à Câmara Municipal de Marília a análise do Protocolo Municipal nº 20.788, de 2020, e demais ações executadas pela Corrigidoria do Município referente à sindicância instaurada através da portaria 40.603, de 16 de março de 2022, a fim de esclarecimento se houve dano ao erário, conforme consta na citada portaria, e havendo quem são os causadores, para que sejam punidos de acordo com as legislações vigentes. Finalmente, caso confirme-se crimes contra o erário, considerando que o dispõe do artigo 10º da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, requeiro a abertura de comissão processante para apurar as responsabilidades do atual prefeito Daniel Alonso. Marília, 31 de julho de 2020, Ademar Aparecido de Jesus. O pedido de instauração de comissão processante não comporte a discussão e será votado nos termos do inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, barra 67, que exige a aprovação da maioria dos presentes para que a denúncia seja recebida. Para encaminhamento de votação, informa ao plenário que o quórum é maioria dos presentes. Trata-se de votação simbólica. Aqueles vereadores que quiserem votar pela abertura da comissão processante deverão permanecer sentados. Os que quiserem votar pela não abertura deverão levantar-se. Em votação, o pedido de instauração de comissão processante contra o prefeito Daniel Alonso. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Fica rejeitado por 10 votos contrários e 2 votos favoráveis. Vai ao arquivo. Item 2. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. É o momento da justificativa de voto. É agora ou é após a leitura do segundo? É agora. Agora, justificativa de voto. Vossa Excelência tem 3 minutos. Justificativa de voto. Sr. Presidente Eduardo Nascimento, boa noite. Boa noite a todos os colegas vereadores, todos que nos acompanham. Sociedade de Marília, acabou de ser proposta mais uma denúncia contra a administração do prefeito Daniel Alonso. Mais uma suspeita de ilegalidade. São inúmeras as suspeitas de corrupção, de ilegalidades, de improbidade administrativa, malversação do uso do nosso dinheiro público. E essa denúncia de um cidadão versus suspeita de que há um posto de saúde na cidade, a prefeitura saiu do imóvel, pagava aluguel e mesmo após ter saído do imóvel, não tinha mais posto de saúde, continuou pagando aluguel. Pô, só um roubo do dinheiro público se for comprovado. Então, no mínimo, a gente deveria abrir investigação aqui nessa Casa de Leis. É o Poder Legislativo quem fiscaliza o Poder Executivo. Esse Poder Executivo está na total impunidade. É uma denúncia gravíssima de roubar o nosso dinheiro de impostos. E isso foi arquivado, mas nem sequer autorizaram a abrir contra o meu voto e o voto do senhor presidente da Casa. Quero deixar bem clara a sociedade de Marília. O meu voto para abertura de investigação, essa Casa teve. Essa Casa teve. É um absurdo, no meu entender, essa sequência de denúncias, de ilegalidades, de dano ao erário. Sabe qual é o erário, população? São os cofres públicos, a suspeita de dano ao seu dinheiro de impostos. E sequer a gente abriu para investigar se isso é verdade ou não. Por razões morais, eu voto pela abertura de investigação. Essa é a minha justificativa de voto, senhor presidente. E deixo o meu dizer de, isso sim, repúdio ao que está acontecendo na cidade de Marília. Impunidade. A omissão dos bons é o sucesso dos maus. Item 2, leitura da correspondência 2160, barra 223, de autoria de Ademar Aparecido de Jesus. E consulta à Câmara sobre o recebimento da denúncia nos termos da lei orgânica do município e da legislação federal. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor Ademar Aparecido de Jesus contra o prefeito Daniel Alonso. Solicita ao primeiro secretário, vereador doutor Helio Ajeca, que proceda à leitura da denúncia contida na correspondência 2160, barra 2023. Correspondência 2160, 2023. A Câmara Municipal de Marília, presidente Eduardo do Arte Nascimento, Ademar Aparecido de Jesus, brasileiro, casado, catator de materiais recicláveis e ativista político socioambiental, residente, cito, a rua Antônio Castelli, 42, portador do RG, 15.250.686, inscrito no CPF, sob número 181.010.178.060. Título de eleitor, 2354.17.10.167, zona 400, sessão 194. Cumprindo seu dever como cidadão, vem através dessa solicitar análise de mais providências junto à Câmara Municipal de Marília quanto às responsabilidades de administração pública municipal, tendo em vista o que abaixo relata. Através do processo licitatório, modalidade de tomar de preço 22-2022, destinada à contratação da empresa especializada em fornecimento de material em mão de obra para a construção do centro de saúde do bairro Jardim Cavalari, localizada na rua Vereador Delmiro Zumiotti, quadra 19, área institucional B, tendo como vencedora a empresa Ecoforte Engenharia Limitada. A verba para execução das obras foi adquirida junto ao governo estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, por intermédio do programa Quale Vida. Assim, através do contrato 1256 de 2023, assinado em 16 de janeiro de 2023, pactuou-se, então, o fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de espaços de saúde no Jardim Cavalari, no valor de R$ 936.707,05. Porém, através do aditivo 01 do contrato 1256 de 2023, referente à TP nº 022-2022, assinado digitalmente em 20 de março de 2023, portanto, dois meses após a assinatura do contrato, ocorreu o acréscimo de R$ 107.444,91. O que chama a atenção é que as obras nem haviam sido iniciadas, conforme publicado na imprensa oficial do site da Prefeitura, em 7 de agosto de 2023, e já ocorreu o aditivo. Marília, Prefeitura de Marília e Secretaria de Saúde, vistoriam as obras avançadas do espaço de saúde localizado no Jardim Cavalari. Construção iniciada em abril está em 47% do contrato executado. Link de acesso à matéria. Portanto, em agosto deste ano, a obra encontrava-se com 47% dos trabalhos concluídos e indicava-se seu início em abril, posterior ao mencionado aditivo 01. O que justificou o tal aumento? Aumentar o valor das obras antes de iniciar os trabalhos? Encontrar o problema sem nem estarem no canteiro de obras? São videntes? Ou macular o processo licitatório propositalmente em favor da empresa vencedora, manchando a tomada de preço 022-2022, em favorecimento direcionado a essa empresa e depois ajustando o valor conforme necessário? Embora os aditivos sejam permitidos, há de seguir as legislações que orientam o seu uso, conforme previsto na Lei nº 80.666, de 1993. Porém, em Marília, aditivos tornaram-se regras. Todas as grandes e milionárias obras públicas encontram-se aditivadas. Nesse caso, no Espaço Saúde, claramente temos duas situações. Ou alterar os valores antecipadamente de forma fraudulenta, uma vez que não haviam ainda iniciado as obras, e, consequentemente, não haviam surgido problemas que justificassem as aditivas. Ou, concluído o processo licitatório, mudar o projeto, maculando, portanto, todo edital de licitação, uma vez que as demais empresas participantes não puderam ofertar suas propostas considerando as alterações realizadas nas plantas após o processo licitatório. Há-se de lembrar de que quem elabora o projeto de construção é a própria Prefeitura. Os engenheiros estão errando os cálculos em todas as obras? Então, precisando dos cursos com capacitatórios para reaprender o que fizeram na vida toda? No mínimo, estranho. Em 30 de maio de 2023, dois meses após o primeiro aditivo, e quatro meses após a assinatura do contrato, 1.256 de 23, ocorreu um novo aditivo, valor de R$ 126.745, onde, portanto, nova mácula ao processo licitatório, uma vez que as demais empresas participantes das tomadas de preços 022-2022 apresentaram suas propostas considerando todas as despesas no longo de 12 meses, o que nos remete às penalidades quanto às fraudes licitatórias. A Lei nº 8.666,93, a qual regulamenta o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, institui normas para licitações de contrato da administração pública e da outras providências. Orienta. Artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da abdicação do objeto ou licitação. Pena. Detenção de dois a quatro anos e multa. Artigo 91. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causar a instauração de licitação ou celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor da adjudicatória durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização de lei, no ato convocatório da licitação nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição de ordem cronológica ou de apresentação. Pena. Detenção de dois a quatro anos e multa. Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar o terceiro incígio de devassá-lo. Pena. Detenção de dois a três anos e multa. Artigo 95. Afastar ou procurar afastar licitante por medo de violência grave ameaça, fraude ou fornecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena. Detenção de dois a quatro anos e multa, além de pena correspondente à violência. Artigo 96. Fraudar em prejuízo de fazenda pública. Licitação instaurada para aquisição de vendas ou bens ou mercadorias de contrato dela decorrente. Quinto. Tornando por qualquer motivo injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Pena. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Esses são apenas alguns apontamentos sobre crimes contra licitações e contratos com a administração pública. Porém, entende-se amplamente na esfera criminal, cabendo aos órgãos fiscalizadores, investigar e penalizar conforme o teor de proporção da fraude. Essa fiscalização é obrigação da Câmara dos Vereadores. Há-se de destacar que, conforme ata de julgamento das propostas, quando somados os aditivos 01 e 02, a empresa vencedora despenca para a última colocação entre as demais empresas participantes de um processo licitatório. Valores ofertados antes dos aditivos. Primeiro, Ecoforte Engenharia Limitada, R$ 936.707,05. Magistral Construtora e Incorporadora Limitada, R$ 974.089,26. Contagem de Engenharia Limitada, R$ 1.057.943,51. VL Cavina Junior EPP, R$ 1.090.852,73. Valores após os aditivos. Primeiro, Magistral Construtora e Incorporadora Limitada, R$ 974.089,26. Contato Engenharia Limitada, R$ 1.057.943,51. VL Cavina Junior EPP, R$ 1.090.852,73. Ecoforte Engenharia Limitada, R$ 1.770.822,58. Essa situação é melhor para o interesse público? Vamos relembrar apenas um dos artigos da Lei nº 8.666,93. Artigo 96. Fraudar em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente. Quinto, portanto, por qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. A proposta é que onera os cofres públicos após a assinatura do contrato comete crime. E não o que vemos aqui, a primeira colocada torna-se, quando somados os aditivos e quando temos ocorrido alterações dos projetos, deixa claro que houve mácula no processo licitatório, onde, mais uma vez, a Lei nº 8.666,93 orienta. Artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto ou licitação. Pena, detenção de dois a quatro anos e multa. Artigo 91. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação viera a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor de adjudicatória durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei no ato convocatório da licitação nos respectivos instrumentos contratuais ou ainda pagar fatura com preterição de ordem cronológica de sua apresentação. Pena, detenção de dois a quatro anos e multa. Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar e a realizar de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Dessa forma, qualquer uma das situações supracitadas demonstra mácula ao processo licitatório, vantagem à empresa vencedora, deslealdade para com os demais participantes da tomada de preço. 22,22 e prejuízo dos cofres públicos, uma vez que, conforme consta na ata de julgamento da regularização proposta, a empresa vencedora Ecofort Engenharia Limitada apresentou proposta final de R$ 936.677,22, para a execução das obras com construção no Centro de Saúde Jardim Cavalari. A segunda convocada, magistral, construtora e incorporadora limitada, apresentou proposta no valor de R$ 974.104,24. A terceira empresa, Contato Engenharia Limitada, apresentou a proposta de R$ 1.057.486,19. Finalmente, a quarta empresa participante, VL Cavina Júnior EPP, apresentou o valor de R$ 1.090.842,16. Somando-se os dois aditivos citados em favor da empresa vencedora, temos o valor adicional de R$ 234.145,36, chegando-se ao montante de R$ 1.770.822,58. Pagos a primeira colocada, que torna as propostas dos demais participantes, segundo, terceiro e quarto colocados na tomada de preço R$ 22.22, mais interessante ao erário, uma vez que todas são inferiores a um montante de gastos até a presente data com a empresa vencedora. Lembrando que as obras ainda não atingiram 50% da execução, conforme divulgado no site oficial do município em 7 de agosto de 2023, o que poderá se tornar ainda mais caro aos cofres públicos. Antes de destacar ainda que esta mesma empresa classificou-se em segundo lugar na tomada de preço 4 de 2023 e mesmo assim foi contratada, mesmo apresentando valor maior que a empresa vencedora, desclassificada de forma contrária aos interesses públicos. Requeiram ainda análise dos 17 contratos e seus aditivos abaixo apresentados com aditivos que encareceram as obras e macularam o processo licitatório. Primeiro, tomada de preço 14 de 2022, e-mail, roda-pião. Valor do contrato, R$ 1.043.799,28. Aditivo, R$ 69.134,68. Aditivo 2, R$ 15.419,88. Valor total até o momento, R$ 1.128.353,84. Segundo, tomada de preço 9 de 2022, Crás, Vila Coimbra. Valor do contrato, R$ 731.677,93. Aditivo, R$ 144.348,33. Valor total até o momento, R$ 876.026,26. Terceira, tomada de preço 01 de 2022, EMEI, MF, perdão, Professor Nelson Gabaldi. Valor do contrato, R$ 207.248,13. Aditivo, R$ 22.933,65. Valor total até o momento, R$ 230.181,78. Quarto, tomada de preço 08-2021, EMEI, Professora Geralda César Villardi. Valor do contrato, R$ 1.643.501,01. Aditivo, R$ 152.984,96. Aditivo, R$ 112.181,02. Valor total até o momento, R$ 1.908.666,99. Quinto, pregão presencial 02-2021, EMEI, pedacinho do céu. Valor do contrato, R$ 1.407.525,47. Aditivo, R$ 58.338,12. Valor total até o momento, R$ 1.455.763,59. Sexto, tomada de preço 22-2022, Espaço Saúde Cavalari. Valor do contrato, R$ 936.707,05. Aditivo, R$ 107.444,91. Aditivo 2, R$ 126.745,00. Valor total até o momento, R$ 1.170.852,41. Sétimo, tomada de preço 21-2022, USF Figueirinha. Valor do contrato, R$ 383.544,59. Aditivo, R$ 7.620,86. Valor total até o momento, R$ 391.165,45. Oitavo, concorrência pública 07-2018, ET Barbosa. Valor do contrato, R$ 30.756.365,95. Aditivo, R$ 5.937.362,10. Valor total até o momento, R$ 36.693.728,05. Nono, concorrência pública 07-2022, Serra de Avencas. Valor do contrato, R$ 4.735.874,08. Aditivo, R$ 1.160.289,14. Valor total até o momento, R$ 5.896.163,22. Décimo, tomada de preço 15-2022, refletores do estádio de Mac. Valor do contrato, R$ 498.900,00. Aditivo, R$ 120.000,00. Valor total até o momento, R$ 618.900,00. Décimo primeiro, tomada de preço 13-2022, galerias pluviais, rua Roberto Simonsen. Valor do contrato, R$ 50.631,53. Aditivo, R$ 12.629,16. Valor total até o momento, R$ 63.269,00. Décimo segundo, concorrência pública 06-2019-ETE Palmital. Valor do contrato, R$ 40.938.435,78. Aditivo, R$ 3.617.988. Valor total até o momento, R$ 44.644.756.423,78. Tomada de preço, R$ 06-2022, galerias pluviais, rua Massago Riguti. Valor do contrato, R$ 338.733,55. Aditivo, R$ 37.291,36. Valor total até o momento, R$ 377,28,91. Valor do contrato, R$ 139.901,17. Aditivo, R$ 67.883,81. Valor total até o momento, R$ 207.784,98. Décimo quinto, tomada de preço, R$ 10.2021, prevenção e combate a incêndio do estádio do MAC. Valor do contrato, R$ 2.253.841,81. Aditivo, R$ 306.671,95. Valor até o momento, R$ 2.560.513,76. Décimo sexto, pregão presencial, R$ 131.2021, coleta de resíduos da saúde. Valor do contrato, R$ 2.139.480,00. Aditivo, R$ 534.870,00. Valor até o total do momento, R$ 2.674.350,00. Décimo sétimo, tomada de preço, 04-2021, reforma imóvel, Avenida Sampaio, 245. Valor do contrato, R$ 322.924,48. Aditivo, R$ 37.720,15. Valor total até o momento, R$ 360.644,63. Apenas esses 17 contratos aditivados somam junto R$ 64.486.080,29. O que chama a atenção é que, dentre esses 17 contratos, temos a obra do esgoto, que a CETESB informou nesse mês que o tratamento é nulo, ou seja, zero de tratamento. O esgoto é lançado nas represas nas centenas das cidades, apenas maquiagem eleitoreira. E o contrato milionário para coleta de lixo da saúde, bem como sabemos, não é recolhido há semanas, colocando os hospitais e unidades de saúde sob risco de contaminação e propagação de doenças entre a população que necessita de atendimento médico nesses lugares, causados pelo material genético acumulado, sem a devida coleta e incineração. Em uma cidade onde não há água nas torneiras, faltam remédios dos postos de saúde, cargos comissionados tornando-se marajás recebendo aumentos ilegais, conforme o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E nem mesmo temos ventiladores nas salas de aula das nossas crianças, escolas com banheiros interditados, paredes de despesas emboloradas, brinquedos danificados, emprego falido, na ensucateado, indúrbio barbarizado nas multas de trânsito, conforme apresentou também o Tribunal de Contas. Além da quitação de dívida milionária com o empresário do ramo imobiliário, sem o devido pagamento e entrega de áreas públicas gratuitamente à grande construtora, para que esta ter acesso exclusivo às portarias e loteamentos imobiliários de alto padrão da Zona Leste, sem o reverendo dessa Casa de Leis, apenas para citar algumas barbaridades que essa administração vem causando ao município, as quais são, no mínimo, imoral aos vereadores não cumprirem suas atribuições de fiscalizar ao Executivo. Se cumprisse suas funções, que seriam necessárias um cidadão catador de material reciclável, apresentar tais fatos, mas note-se que a grande maioria dos edis preocupa-se mais em sair nas fotos dessas obras suspeitas ao lado do prefeito, buscando autopromoção, que cuidar e zelar pelo dinheiro público jogado pelo ralo, enquanto a população sofre pelo descaso dessa administração. Pelo abandono de um administrador que faliu a própria empresa, e hoje afunda o município com o consentimento da Câmara Municipal, que dá aval para o Executivo seguir em frente, dilapidando o patrimônio público, se omitindo vergonhosamente em cumprir suas atribuições, às quais a população acreditou que seria representada, dando seu voto de confiança, bem sabemos que essa Câmara, em sua maioria, salvo duas exceções, não representa a população marilhense, nem se preocupou em melhorar a cidade, conforme anseia cada eleitor que depositou nas urnas esses votos de confiança. Daremos a resposta em 2024. Diante do exposto, requer a Câmara Municipal de Marília, análise e manifestação do caso, ora apresentado e, confirmando-se prejuízo aos corpos públicos em manipulação do processo do estatório em vantagem a terceiros, solicito a abertura de comissão processante para apurar as responsabilidades do chefe do Executivo do município de Marília. Requeiro ainda, se regimental, seja dada ciência ao Ministério Público Estadual e Procuradoria-Geral do Estado, para haver verba do Governo do Estado de São Paulo envolvida, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão fiscalizador aos danos contra o erário, para apuração no que lhes compete quanto aos crimes que possam ser observados dentro das atribuições de cada setor fiscalizador mencionado. Marília, 9 de outubro de 2023, Ademar Aparecido de Jesus. O pedido de instauração de comissão processante não comporte a discussão e será votado nos termos do artigo 2º, nos termos do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201, barra 67, que exige a aprovação da maioria dos presentes para que a denúncia seja recebida. Para encaminhamento de votação, informo ao plenário que o quórum é maioria dos presentes. Trata-se de votação simbólica. Aqueles vereadores que quiserem votar pela abertura da comissão processante deverão permanecer sentados. Os que quiserem votar pela não abertura deverão levantar-se. Está em votação o pedido de instauração de comissão processante. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. Fica rejeitado por 10 votos contrários e 2 favoráveis. Vai ao arquivo. Presidente. Questão de ordem, vereador agente federal, Júnior Fefe. Justificativa de voto. Vossa Excelência, 3 minutos de justificativa de voto. Justificativa de voto. Sr. Presidente, Eduardo Nascimento, todos os colegas vereadores, toda a população de Marília que nos acompanha. A data de hoje é histórica, é gravíssimo o que vem acontecendo. Mais uma denúncia contra a administração do prefeito Daniel Alonso, o seu grupo político. Só que é muito sério. Há indícios, no meu entender, fortíssimos. O denunciante, ele declara, ele descreve aqui 17 contratos suspeitos. A população de Marília, 17 contratos suspeitos. Qual a suspeita? A prefeitura abre uma licitação, as empresas que querem disputar aquele contrato dão lances e o mais barato ganha. A suspeita é de que está tudo combinado. O mais barato ganha. Só que esse mais barato, depois que ganha a licitação, não vai conseguir executar a obra, porque é muito baixo o preço que ela colocou. Aí a prefeitura vem e faz aditivos, ou seja, injeta mais dinheiro. E acaba ficando mais caro do que aquela pessoa que jogou a proposta de maneira honesta, decente. E a gente sequer vai abrir investigação para apurar se isso é verdade ou é mentira. Agora, há pouco foi arquivado um outro pedido, também de denúncia do quê? Denúncia, indícios de ladruagem, de roubar o nosso dinheiro, dinheiro de impostos. Essa cidade está abandonada, está acabada, não tem médico, imposto de saúde, estou desburacada, não tem água, não tem papel higiênico, imposto de saúde, não tem remédio. Então, há suspeitas de quê? Que essa administração potre está desviando o dinheiro público e a gente não abre sequer uma investigação aqui. Não teve o meu voto para arquivar e jamais terá. É uma indignação, senhor presidente Eduardo Nascimento. Me dirijo à vossa excelência, porque a vossa excelência votou pela abertura da investigação. O mínimo abertura por essa investigação. Eu falo de peito aberto diante da população de Marília, dos meus eleitores, das pessoas que passaram a me conhecer depois que eu entrei na política. A mim, essa administração não vai passar impune. Eu vou solicitar a vossa excelência que, diante desse arquivo, que nem sequer, é 11 investigações, 11 pedidos. Dos 11, 6 foram acolhidos pela procuradoria jurídica dessa casa. E essa é a sexta denúncia de suspeita de corrupção, de ladruagem, de desvio de dinheiro público, de prejuízo aos cofres públicos, de malversação, de dano ao dinheiro dos seus impostos, que foi a arquivo e nem sequer abertura para investigar. Então, eu vou solicitar a vossa excelência que encaminhe a algumas autoridades e instituições públicas lá do meu local. Perfeito. Verador Fefe, em questão de ordem. Sr. Presidente Eduardo Nascimento, diante da votação para o arquivamento da suspeita de irregularidades cometidas pela administração do Prefeito Daniel Alonso, solicito a vossa excelência que encaminhe o teor dessa denúncia do cidadão, as duas denúncias, para o Ministério Público Estadual. Na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, na cidade de São Paulo, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. E ao Ministério Público Federal da cidade de Marília e também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se vossa excelência, como presidente dessa casa, entender que deva encaminhar para mais alguma instituição, eu não vou solicitar o encaminhamento à Polícia Federal, porque encaminhando para o Ministério Público Federal, se tiver bens e interesses, serviços da União envolvidos nesse dinheiro de licitação, ela encaminha a solicitação de abertura de inquérito à PF, por exemplo. E da mesma maneira, o Ministério Público Estadual, dentro da sua área de competência. Se eles entenderem que há elementos para isso, instauram-se procedimentos. Então, eu solicito isso à vossa excelência, esse encaminhamento. Perfeito. Essas denúncias se resumam mais ou menos assim, vereador Fefe. Eu fui comprar, recebi um orçamento, vi que era mais barato. Aí, depois que eu comprei, eu fui avisado que o preço subiu e tive que pagar mais caro na loja vizinha. Mais ou menos isso que a Prefeitura está fazendo. Mas vamos lá, vida que segue. A Secretaria anotou e a Presidência encaminhará as instituições nominadas por vossa excelência. Questão de ordem, Presidente. Questão de ordem, vereadora Vânia Ramos. Se for regimental, eu gostaria que, na próxima sessão, o projeto de lei de minha autoria de 137, barra 2023, que dispõe sobre o direito do autismo, viesse à pauta. Fica anotada a solicitação de vossa excelência e o projeto estando concluso, constará da pauta da próxima sessão. Ficam convocados os senhores vereadores para uma audiência pública perante a Câmara Municipal de Marília e demais interessados a realizar-se no dia 18 de outubro de 2023, às 19h, com a duração máxima de duas horas, no plenário da Câmara Municipal, com a finalidade de abordar e debater a concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a transformação do Departamento de Água e Esgoto de Marília, DAE, em uma agência reguladora de serviços públicos municipais de saneamento básico, denominada Agência Municipal de Água e Esgoto, AMAI. Consulto. Passemos às explicações pessoais. Consulto, segundo a secretária vereadora Vânia Ramos, se há vereadores inscritos sem explicações pessoais. Não há vereadores inscritos e não havendo mais matéria a ser tratada, agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presença de sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto